A bolsa Kelly. Essa bolsa que vocês estão vendo, Kelly, ela é uma bolsa Kelly dura. Tem duas diferenças de Kelly. A Kelly mole e a Kelly dura. A Kelly molinha, eu acho um bom tamanho a média, porque tem a pequena média grande. A Kelly é a bolsa, tem o mesmo fecho da Birkin, só que ela tem do lado uma alça. Então ela tem a alça curta e a alça longa. Então a Kelly, você tem a alça, que já é um diferencial, ela é um pouco menor e ela é um pouco mais leve. E entre as duas Kelly, eu ficaria com a Kelly dura, porque a mole, conforme vai passando o tempo, ela vai meio desbeiçando. Variações do mesmo tema. Aí a gente tem a minúscula e tem a grandona. Eu não acho que é uma bolsa pra ser nem a grande nem a pequena. Ela tem um desenho que é uma bolsa que é pra ser média. Não dá pra ser nem a pequena e nem a grandona. Essa Kelly 30, que pra mim é mais assim, o do dia a dia. Normalmente a dura, tem esse couro liso, tem o couro cheio de textura e tem o couro de croco e tal. Tudo isso que tem um couro lisinho, tipo lindo, sem brilho, é esse couro que é porreta.